Salve rapaziada, tamo junto aí pra comentar rapidamente a partida entre Atlético Mineiro e Emelec E por que que eu tô comentando isso? Primeiro porque eu quero E segundo porque tudo indica que o Atlético vai ser nosso adversário, né? Quer dizer, se o Palmeiras avançar na Libertadores, se o Palmeiras quiser buscar esse tricampeonato de forma consecutiva Vai precisar passar pelo Atlético, que convenhamos, né? Vai ser muito difícil o Palmeiras cair fora, vai precisar amanhã dar tudo errado pro nosso lado E tudo certo pro Serro Portenho aí do nosso querido Chique Arce Eu já vi muita coisa no futebol, né? Então é por isso que eu respeito ainda as probabilidades, por menores que sejam Mas a lógica e a probabilidade nos diz que o Palmeiras tá com essa classificação muito bem encaminhada Então se a gente passar amanhã, o Atlético Mineiro vai ser o nosso adversário Pode pintar essa revanche da Libertadores passada E o que dizer desse galo? Olha, de forma geral, não é o mesmo Atlético do Cuca Não é um time tão encaixado, tão agudo, tão letal quanto era aquele Atlético Mas ainda assim é um time muito forte, com um ataque muito bom, com um meio de campo muito acertadinho E que já passou por um período de instabilidade maior nessa temporada Eu vejo que esse momento do galo é um momento um pouco mais positivo, é um momento um pouco mais de equilíbrio Vem somando pontos aí no Campeonato Brasileiro, já é o segundo colocado E passou pelo Emelec Engraçado que todo mundo falava que o grupo do Palmeiras só tinha morto, mas o Emelec deu um trabalhão pro Atlético Empate de 1x1 lá no Equador e aqui o Atlético não fez um bom jogo Ele teve mais volume, ele teve mais iniciativa, ele ficou muito mais com a bola, ele atacou muito mais Só que muita bola na área, muita jogada de bola parada, com a bola rolando mesmo Não conseguiu encontrar espaço pra passar por essa retranca do Emelec E aí o gol sai num pênalti, uma finalização do Vargas que pega no braço do zagueiro Achei que foi pênalti, achei que foi bem marcado E o Huck dessa vez converteu, ao contrário das outras penalidades que ele bateu aí na Libertadores Dessa vez ele converteu E foi isso, o Atlético venceu por 1x0 Mas eu não achei que o Atlético fez um jogo legal Inclusive o Emelec tava melhor naquele momento do jogo O Atlético se lançava ao ataque O Turco tinha feito algumas mudanças mexendo ali nos seus homens de frente Pra ver se encontrava uma inspiração maior E o Emelec começou a se soltar, começou a encontrar espaço nas costas dos meias do Atlético Começou a atacar, começou a buscar jogadas em linha de fundo Era um momento em que o Emelec tava um pouco mais soltinho na partida Poderia causar algum problema Então pro Atlético o gol acabou saindo na hora certa Faltavam 10 minutos pra acabar o jogo Fez ali 1x0 e depois jogou de certa forma mais tranquilo Não sofreu pressão nem nada Então o que esperar desse eventual confronto É mais um jogo muito equilibrado Mais um jogo muito difícil Eu acho que Nesses momentos em que duas equipes muito fortes se encontram As forças meio que se equiparam Não tem quem tá no momento melhor E quem tá no momento pior Na hora do jogo é tudo igual É tudo muito justo E eu acho que vai ser mais ou menos na pegada que foi aí A do ano passado Então se a gente se encontrar aí E amanhã a gente vai saber Eu imagino dois jogos duríssimos de novo De muita tensão E com aquele clima de rivalidade aflorado Então é isso rapaziada O Atlético passou O Palmeiras a gente vê amanhã Espero que passe Acredito que passe E agora São 9h20 Eu vou lá pra sala Fazer a minha pipoca E É difícil né Não vou dizer que eu vou torcer pro Boca Juniors Mas eu vou secar o Não sei também o que eu quero Porque é um jogo que eu ia torcer pros dois perder Mas eu vou torcer pro Boca passar Porque eu quero pegar o Boca na final Então É isso Tamo junto Um abraço Valeu E fui E fui